Comigo sempre tem participado o bem-estar, não só da cooperativa, dos seus associados, mas da comunidade em geral. Esse é um trabalho que a gente preocupa e o lixo hoje é um problema nas pequenas cidades, nas grandes cidades, que incomoda e para viabilizar isso tem que ser com os novos. Então você tem que preparar as crianças e é isso que nós vamos fazer um trabalho de formiguinha junto com a cooperativa de reciclagem para tentar fazer dessa gincana, abrir a mentalidade das crianças, dos professores e ter um meio ambiente mais aceitável. Comigo sempre foi parteira da cooperativa, da questão sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, em si sempre valorizou muito isso. E se tratando de levar isso para a escola, o ganho é muito grande, porque as crianças têm o poder de absorver isso e levar para as famílias, para cobrar isso dos pais. E é isso que o objetivo da gincana é, porque na verdade a gente se trata de uma gincana, mas o nosso objetivo é despertar da questão da sustentabilidade, da coleta seletiva, que o resíduo descartado hoje existe um valor agregado, existe uma destinação correta, que o meio ambiente sai ganhando com isso. Então o impacto dessa gincana vai ser muito grande. Nossa expectativa é que seja coletado em torno de 50 toneladas de materiais recicláveis e mais ou menos 2 mil litros de óleo. E o despertar dessa gincana, que são durante 30 dias, é mostrar que aquilo se torna um hábito na vida dessas crianças e dessas famílias. E a Comigo também patrocinou um PEV, que é um ponto de entrega voluntária, e isso é apenas um ponto de partida para esse despertar ambiental. Então a partir dessa gincana, em cada escola vai ficar um PEV, que é o ponto de entrega voluntária, para que as crianças continuem levando o seu resíduo corretamente. Como que acontece com as nossas crianças? A gente planta uma sementinha para a gente futuramente colher os frutos. Então a gente trabalha através das crianças a conscientização sobre o meio ambiente. E assim a gente leva para dentro da casa de todos os nossos alunos e assim vai multiplicando em todo o nosso município. A nossa escola é localizada na periferia, são famílias carentes e eu vejo a reciclagem como um recurso para um futuro melhor. Ensinar as crianças desde pequenininhas a importância de reutilizar as embalagens, de reciclar, é fundamental. Até mesmo porque a nossa escola é apadrinhada pela Comigo e a gente trabalha os princípios do cooperativismo com as crianças. Então as crianças desde a educação infantil 4, que são as crianças de 4 aninhos, elas já vêm aprendendo esses princípios. Nós, por ser uma escola que 90% dos nossos alunos são alunos da zona rural, nós achamos de tremenda valia esse trabalho de reciclagem. Porque são alunos que já vêm com uma ideia do rural de realmente já reciclar. Então vai ser assim, veio realmente só a somar. E é importante porque eles chegam em casa e eles contam que não pode fazer aquilo, que a escola falou que não pode, que a tia falou que não pode. Então assim, eu acho que é uma parceria genial. Tchau!